Festas e Eventos TV, um oferecimento de Estância Havaí, permita-nos fazer parte do seu sonho, 3365-6424. A Certifica Marcas e Patentes busca sempre a segurança da sua marca ou projeto, oferecendo serviços de registro de marcas, patentes, direitos autorais e desenho industrial. Conheça agora um pouco mais sobre a empresa. A Certifica Marcas e Patentes ajuda você a proteger o seu maior patrimônio, suas ideias, garantindo exclusividade da marca de sua empresa, por exemplo, entre outros serviços que trazem benefícios aos seus negócios. A empresa Certifica é uma empresa apta a providenciar os registros de marcas, junto ao órgão competente, registros de patentes, direitos autorais que são feitos na Fundação Biblioteca Nacional. Estes são os serviços que nós oferecemos aqui. Você pode ter problemas irreparáveis no futuro se não registrar sua marca ou patente. A falta de registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um órgão governamental, impede a propriedade, ou seja, você só exerce a propriedade sobre a marca ou o logo que identifica o seu produto ou o seu serviço através desse tipo de registro. O empresário que não tomar essa providência, ele pode correr o risco de perder a sua marca para um concorrente. Como seria isso? O simples exercício do direito sobre a marca, ou seja, você usar diariamente a marca, não significa a sua propriedade. De forma que, se o empresário está usando essa marca há muito tempo e não providenciou o registro, pode ser que uma parte interessada, qualquer pessoa, qualquer concorrente interessado naquela mesma marca, faça o registro e passe assim a ter os direitos sobre ela. A Certifica tem clientes como Hotels A Gaia, Jornal de Domingo, Germiçu, Panificadora Pão Bento, Café Mostarda, Valley Pub, Blink FM, Festas e Eventos TV, entre muitos outros. Conheça o importante trabalho prestado pela Certifica Marcas e Patentes e fique protegido contra qualquer eventualidade. Eu vou te mostrar agora como é fácil ter o conteúdo do Festas e Eventos TV no seu celular. Basta baixar o aplicativo do programa para o seu iPod, Touch, iPad ou iPhone no App Store ou no Google Play para o seu smartphone. Você também pode me assistir na Band, ao sábado, às 20h20min e aos domingos, logo após o Pânico. Tchau!